Game Semeade, a hora de testar seus conhecimentos. Ítalo, segundo game hoje, daqui a pouco já vai virar o cassino Semeade aqui, cara, como é que tá isso, meu? É, também não é bem assim, mas temos um segundo vencedor. Um segundo vencedor? Na verdade, uma vencedora, mas antes, vamos lá pra resposta. A gente perguntou nesse Game Semeade quantos trabalhos foram aprovados no Semeade 2021? E a resposta, 1.356 trabalhos. Quem foi esperto, por isso que é bom acompanhar a TV Semeade, ficar ligado, porque quem foi esperto, a gente já tinha divulgado essa informação nas nossas redes, no nosso site, era só ir lá, procurar e encontrar. E aí nós tivemos uma vencedora. Vamos conhecer quem foi? Vamos conhecer a vencedora, então? A vencedora é a Juliane Pierre, é a vencedora do segundo Game Semeade. E ela acertou, gente, na lata, 1.356 trabalhos e foi a primeira que acertou. Por isso, com todo mérito, o prêmio é da Juliane. Parabéns, Juliane. Então, muito bem, Juliane, é a segunda que já está com ingresso do Semeade 2022 na mão. Nossa, a segunda é com ingresso. A gente vai procurar aqui, ver se ela está por aqui, pelos corredores do Semeade, quem sabe a gente encontra a Juliane pra conversar com a gente. Legal, ok. Muito bem, então aí, segundo vencedor, tá certo? Mais uma inscrição, tá certo? Para o Semeade 2022. Ok, vamos em frente aqui. O repórter Semeade vai aí encontrar essa vencedora. E vamos, então, dando sequência.